O prefeito de Caxias assinou convênio junto ao governo do estado na Secretaria Estadual de Infraestrutura nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, ao lado do deputado estadual Zé Gentil, na capital São Luís. O convênio visa a melhoria da infraestrutura de Caxias, garantindo maior acessibilidade. O investimento é possível graças à destinação de R$ 850 mil de emenda parlamentar do deputado Zé Gentil. O deputado já havia anunciado no programa Contraponto, exibido na rádio e TV Guanaré, algumas comunidades que vão ser beneficiadas. Já vai começar agora esse fim de semana, assaltar todo o bairro da Galiana. É verdade. Esse próximo final de semana, no próximo final de semana? Entendeu? Agora. E antes da Galiana, nós vamos iniciar ali na BR-316, assaltando Caxias-Baú. Vamos recuperar a estrada. Agora, sendo que Caxias-Veneza, eu consegui, como senhor governador, eu consegui, não é duplicar, porque a pista não cabe, mas enlaguecer a pista. Enlaguecer um pouco mais. Para evitar os acidentes que tem. Na hora que eles estiverem fazendo isso, eu vou jogar para asfaltar ali, sabe o quê? A Luísa Queiroz, sua parte, que foi promessa minha. Show de bola. Também, ele bairro precisa muito. Também a Luísa Queiroz. A Luísa Queiroz. Vai começar também sendo assaltado lá da Luísa Queiroz. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também participou do programa Contraponto e agradeceu ao deputado Zé Gentil pela destinação dos recursos. Fábio Gentil afirmou também que os deputados que contribuírem com a cidade de Caxias serão agradecidos e ele mesmo se encarregará de informar a população quem destinou os recursos. Dois deputados já estão dando demonstração de força, demonstração de vontade e de luta. O deputado Adelso Soares mandando os recursos para Caxias, o deputado Zé Gentil mandando os recursos para Caxias. Aqui mesmo, no provado do Brasil, já estamos no serviço de tapa-buraco aqui, que foi uma determinação do nosso deputado Zé Gentil. E isso é a forma de a gente corrigir todas as distrações porventura que possam acontecer.